Novo console da SEGA anunciado, o que que é, de onde veio, quanto custa, quais jogos vem nele e quando que ele chega, é sobre isso que eu quero conversar com você hoje e vai ser agora, só vem! Seja bem-vindo a mais um vídeo, sou o Ed e você está no Apert Start, o canal de história sobre videogames sempre produzindo mais vídeos para você, então tamo junto e vambora! Dia 7 do 7 de 2020, a SEGA continuou no embalo das comemorações pelos seus 60 anos, e já havia anunciado os Game Gears Chaveirinho e o Fog Game, a jogatina na nuvem usando o centro de arcade da SEGA. Claro que tudo isso apenas para o público japonês, para nós aqui no ocidente, a SEGA mandou apenas aquele beijinho no ombro até o momento, mas quem sabe dessa vez seja diferente. Um novo console da SEGA, mais um console mini, mas dessa vez baseado em um dos gabinetes de arcades mais famosos que a SEGA já produziu, o Astro City. Pera aí Ed, se é tão famoso assim, por que eu nunca ouvi falar disso? Se você nunca ouviu falar de Astro City normal, é um gabinete que ficou muito popular no Japão, mas aqui no Brasil, em toda minha vida de jogador, nunca vi nenhum ao vivo e a cores. E o que esse gabinete tem de especial Ed? O Astro City é um gabinete lindo, maravilhoso e sensual, com o propósito de ser um gabinete multijogos. Sabe aquele gabinete do Neo Geo MVS, que tem um vermelhão lindão, e um azul tão lindo quanto vermelho? Esses gabinetes são multijogos, com apenas algumas partes que poderiam ser modificadas de acordo com os jogos que estivessem rodando. E o Astro City da SEGA é mais ou menos assim, feito para ser a casa dos mais diversos jogos tempos de ainda ficar bonito demais como peça de decoração ao mesmo tempo. Uma tela gigante de tubo de 29 polegadas, um painel para dois jogadores com três botões cada um. É assim que a Astro City conseguiu conquistar os jogadores e rodar um monte de jogos da SEGA. E no centro de arcade da SEGA no Japão, era a Astro City para todo lado. Esse gabinete foi algo muito marcante na história da SEGA, e pensando por esse lado, faz todo o sentido que ela esteja lançando o Astro City Mini como mais uma forma de comemoração. E Ed, o que a gente sabe até o momento desse Astro City Mini aí? Sabemos que ele é uma homenagem aos jogos de arcade da SEGA, e eu já falo quais jogos que podem vir junto com ele. Também sabemos que ele é pequeno, mas bastante fiel na aparência ao Astro City tradicional. Visual em branco, arredondado, com detalhes em preto e botões em verde, que era a cor do primeiro jogador no Astro City gigantão. O tamanho dele eu imagino que seja próximo ao Neo Geo Mini, e a tela infelizmente não vai dar para ser de 29 polegadas. A tela pode não ser gigante como gostaríamos, mas os controles serão de gente grande. E de acordo com a SEGA, os controles do Astro City Mini vão usar as micro switches, e serão muito parecidos com o do arcade mesmo. E se você não sabe o que são micro switches, já reparou que quando você joga em gabinetes de arcade, quando você mexe na alavanca, você escuta aqueles cliques para cada direção que você mexe, esse clique bem característico é por causa do mecanismo interno da alavanca, que usa micro switches, que são controles super responsivos e precisos. E a falta de micro switches era uma queixa recorrente no Neo Geo Mini, que parece que a SEGA tomou nota e resolveu aplicar no Astro City Mini, topzera. Apesar de ser mini, o console vai ter a saída HDMI para ser ligado diretamente na TV, duas entradas USB para controles externos, uma entrada micro USB provavelmente para fonte de energia, e entrada para headphones. Mas e os jogos? Quais são os jogos que vem junto? Essa deve ser a melhor parte do Astro City Mini. Tudo indica que serão 36 jogos clássicos do arcade. Ainda não sei a lista completa dos jogos, mas já tem alguns que parecem estar confirmados. Alien Syndrome, Alien Storm, Golden Axe, Golden Axe The Revenge of Death Adder, Columns 2, Dark Edge, Puzzle and Action Tent R, Virtual Fighter, Fantasy Zone e Altered Beast. Alien Syndrome é um jogo de ação de 1987, bastante inspirado nos filmes da franquia Alien. É um jogo que você tem que resgatar seus parças sequestrados por aliens fedidos, e no final de cada nível vai ter um chefe de fase para enfrentar. Alien Storm é um beaten up que você joga de forma muito parecida com Golden Axe, mas com a temática futurista e alienígena. Golden Axe é o clássico beaten up do bárbaro de sunga azul, da guerreira de biquíni vermelho e do anão barbudo que veste verde na luta contra o vilão bilongudo Death Adder. Golden Axe The Revenge of Death Adder é a sequência de Golden Axe, e é um jogo que ficou exclusivo na cage, não saiu para nenhum outro console até hoje. E esse já pode ser um bom motivo para querer colocar as mãos cheias de dedos em um Astro City Mini. Columns 2 é um jogo de puzzle, de quebra-cabeças mais ou menos na pegada do Tetris. Dark Edge é o primeiro jogo dessa lista que eu não sei o que está fazendo ali. É um jogo de luta bem fedido e muito estranho, merece até estar no volume 2 dos piores jogos do mundo. Puzzle in Action Tent R não é bem um jogo, mas um monte de minigames. Virtua Fighter é um jogo de luta 3D que fez muito sucesso no arcade, mais pelos gráficos do que pela jogabilidade, na minha opinião, claro. Fantasy Zone é um joguinho de nave, com o Opa Opa, um dos mascotes oficiais da SEGA. Um jogo bem colorido, bem divertido, que saiu para muitos videogames diferentes. E Altered Beast é o clássico da besta alterada. É um beat'n up que você se transforma em várias criaturas ao longo do jogo, e a versão de arcade é disparada a melhor para jogar. Esses são apenas 11 dos 36 jogos que virão no Astro City Mini. Tem espaço para mais 25 jogos clássicos da SEGA. Eu consigo pensar em Swatch, Moonwalker, Shinobi Clássico, Shadow Dancer… Não falta jogo bom para colocar nessa lista. E quanto vai custar essa Brink Store aí, Ed? O preço esperado é de 12.800 Yen, que é mais ou menos 120 dólares. E na nossa moeda, sem impostos, vai chegar perto dos 600 reais. Agora se contar com impostos, custos de importação e o fator Brasil, comprar um Astro City Mini por aqui deve passar dos mil reais. O Astro City Mini deve chegar no final desse ano de 2020. E se a SEGA seguir a linha atual de continuar mandando beijinho no ombro para o ocidente, especialmente para nós brasileiros, vai ser difícil e bem caro de conseguir um Astro City Mini. Mas mesmo que não seja para o nosso bico, o Astro City Mini não deixa de ser um produto interessante, especialmente dependendo da seleção de jogos. Eu achei bem massa esse anúncio da SEGA, mas e você, o que você achou de tudo isso? Achou caro demais ou ficou animado? Quais jogos você quer ver no Astro City Mini? É isso que eu quero saber de você hoje. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para mim, não esquece de compartilhar com um amigo ou nas suas redes sociais, porque aí o vídeo vai alcançar mais pessoas, o canal vai crescer mais rápido, eu vou ficar muito mais feliz e vou querer fazer muito mais vídeos para você. Fechou? Eu sou o Ed, até o próximo vídeo, tamo junto e tchau. Pra não perder nenhum vídeo, já se garante, se inscreve no canal e clica no sininho. Se você gostar de ver coleção, segue o Apert Start Oficial no Instagram que tem vários vídeos exclusivos por lá. Na descrição do vídeo também tem o grupo oficial no Telegram para a gente trocar aquela ideia. E nunca se esqueça, jamais se esqueça, que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz! E aí E aí E aí E aí